O nosso curso pra ganhar dinheiro em dólar do zero ao avançado Tô aqui na página do canal que nós criamos, tá? E a gente não vai perder tempo, a gente vai direto ao ponto O que a gente vai fazer aqui? A gente precisa criar um título pro nosso vídeo Uma descrição, uma miniatura, tá? Que é uma imagem que vai ficar de frente E a gente vai também pegar algumas tags Então, a gente vai usar um site, vocês já devem ter ouvido falar Esse site aqui, ó, chat, jipti Vou clicar nesse aqui, ó, tá? A gente não vai perder tempo Vou botar aqui em português, facilitar aí a visualização de vocês Conecte-se Vou botar esse aqui, chat, jipti Deixa eu achar um aqui, ó, ele abriu essa página aqui E aqui eu vou colocar Escreva cinco títulos para meu vídeo no YouTube relacionado ao iPhone 14 Faça É uma busca dos títulos mais pesquisados no YouTube E vamos dar um Enter Ele vai fazer uma busca e vai me dar os cinco títulos mais buscados no YouTube Tudo sobre o iPhone 14 Novidades, recursos e datas de lançamento Análise completa, comparativo Vou botar esse aqui, iPhone 14 Rumo de vazamento e especulação A gente já conseguiu o título A gente vai vir aqui no detalhes do vídeo Agora, pessoal, nós precisamos fazer uma descrição Então, o que a gente vai fazer Vou botar aqui no chat de piti A gente vai colar aqui O título que nós escolhemos E vamos fazer aqui Criar Uma descrição Para meu vídeo no YouTube Com o tema dos fotos Ele vai criar Uma descrição para o nosso vídeo, tá? Essa é uma inteligência artificial incrível Que está bombando aí no momento Ela nos ajuda Ó, pronto Descrição Feita Aqui na descrição, pessoal Vocês podem estar colocando aqui mais abaixo As redes sociais de vocês, tá? E o link Para que as pessoas possam estar aceitando E um e-mail de contato Para supostos patrocínios Patrocínios, eventos Algo relacionado mais profissionalmente Que é a playlist, né? Já falei sobre ela para vocês Agora a gente vai fazer aqui A miniatura A miniatura Nós vamos usar Aquele aplicativo, ó Que eu falei no início Que eu ensinei para vocês A gente vai utilizar o cano, ó Então Cano aberto Primeira página Antes disso O que é que nós vamos fazer? A gente vai lá No chat De repetir de novo A gente vai criar aqui, ó Escreva Cinco títulos Relacionados Ao Tema Opa Errado aqui Esqueci que Estava colado Aqui, ó Esse aqui E aí Iphone Tá tudo Eu vou só Copiar E colar Aqui Para Tum De maio Acho que é assim Que se escreve Tô Youtube Então Ele vai nos dar Ideias Ó Essas são as ideias Para a gente fazer A nossa Thumb e-mail O segredo do iPhone 14 Amores e vazamentos Acho que esse aqui Ficou bem interessante Para chamar a atenção Do pessoal Por quê? A Thumb e-mail Pessoal É algo que Logo de cara Impressiona As pessoas clicam Então tem que ser algo Bem Chamativo Então a gente vai escrever aqui Youtube E já apareceu aqui A miniatura do Youtube A gente vai escolher Algum aqui Bem bacana Ó Tem vários Tá? Deixa eu escolher Algum aqui Deixa eu ver Deixa eu dar uma lemada Aqui No título Normalmente Os segredos do iPhone 14 Esse aqui tá bacana Esse rapaz aqui É esse aqui mesmo Vou clicar aqui em personalizar O que você vai fazer? Não use Essa foto Desse rapaz Você vai usar Uma sua Tá? Tinha uma foto Aí parecida Num lugar Bem iluminado E Só colocar aqui Então deixa eu olhar Aqui de novo A gente vai ver Igual E segredos do iPhone 14 E tem aqui rumores e especulação de revelações O que eu vou fazer? Tá tudo torto, né? Eu vou diminuir um pouco essa fonte Pra ficar ali dentro certinho Essa daqui também Essa daqui também Tá ali dentro Acertinho E aqui também Cadê tudo ali dentro? Vou esticar um pouco Pronto Esse fonte Eu vou tirar E vou botar aqui A logo da Apple Eu vou botar aqui Tá pouco Essa maçãzinha Vou botar aqui Vou mudar a cor A maçã branca Vou trazer ela pra cá Da mesma forma que tava o cifrão Pronto Essa foto, pessoal Você pode estar retirando ela Cliquei Clicando aqui na lixeira Aí o que você vai fazer? Você pode vir aqui Upload Escolher a foto que você quiser A foto que você baixou Que você tirou A minha foto aqui Vou dar um exemplo aqui Vou dar um exemplo aqui Vou colocar uma minha Pra vocês verem como que é Essa daqui Minha foto aqui Vou apagar Para o camarada Vou vir pra cá Vou aumentar Deixar 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 Aqui Pronto Um e-mail Feito Eu vou vir aqui Compartilhar Baixar o formato de aqui JPG e aqui ó, baixar, fazendo download, vou salvar, agora vou lá a parte lá, fazer upload de miniatura, receber acesso a recurso, vou verificar, vai fazer uma verificação por telefone, vai enviar uma mensagem de texto, porque a primeira vez vou botar aqui o número do meu telefone, tá, receber código, ele vai enviar um código, código, código chegou já, tá, vou clicar aqui em enviar, o número de telefone é verificado, parabéns, seu número é verificado, eu vou retornar aqui, ó, vou clicar aqui de novo no upload, você já tem acesso a esse recurso, tente atualizar a página, você vai clicar aqui ó, vai fazer o F5, tá, atualizar a página, deixa eu salvar primeiro essas alterações aqui, pra não perder aquilo que você já fez, salvei, agora vou dar um F5, ele atualizar a página, vamos ver agora se vai funcionar, pronto, aqui ó, agora vou escolher aqui a pasta, onde tá o meu upload, ó, meu thumb e-mail, tá aqui, ó, selecionei ela, vou descer, vou aqui em mostrar mais, e vamos fazer as tags, as tags, pessoal, vou tá deixando aqui um outro site, tá, o nome do site é RapidTags, ó, apareceu aqui ó, o que a gente vai fazer agora, a gente vai pegar o nosso título, vou copiar o título, coloquei no RapidTags, primeiro aqui ó, o primeiro link, e vou colar o título aqui ó, e eu vou apertar aqui nessa lupa, tá dando aqui um erro, aqui ó, você clicar na lupa, ele vai me dar as tags mais buscadas relacionadas a isso aqui que você escreveu, você vai vir aqui ó, vai copiar, vou voltar aqui em detalhes do vídeo, vou descer lá em tags, adicionar tag, que eu vou colar, CTRL-C, CTRL-V, ou você pode tá clicando com o botão direito do mouse, e vindo aqui em colar, tá, basicamente isso, você vai vir aqui e vai salvar, pronto, ó, já tá aqui ó, a nossa thumb e-mail, a gente já fez outras configurações, de tela inicial e de cards, agora só falta adicionar uma playlist, vou clicar aqui ó, criar uma playlist, nova playlist, você vai colocar o título, a descrição da sua playlist, e se for vídeos do mesmo nicho, você vai adicionando aí dentro, depois clicar em criar, tá, então, é basicamente isso, o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham aprendido, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, tá, se você quer nos ajudar na construção do nosso estúdio, pra que o nosso canal venha a crescer, pra que a gente possa tá fazendo mais conteúdo de qualidade, pra que a gente possa tá fazendo mais conteúdo de qualidade, a gente tá deixando o nosso Pix, aí na descrição do vídeo, e aí